Agora é a missão. Agora o bicho vai pegar. Cadê esse cara cara? Pode tá aqui dentro. Tá aqui dentro? Não, tá aqui fora. Tá aqui ó, vocês querem ver o cara? Pega aqui. Tá doido. Prefiro é morrer do que ter que ficar assim. Ê caramba. Calma aí seu médico. Fala aqui. Que tal compa? Chegou na hora. Meus guardas disseram que os homens de alemissal estão a caminho. Como tá a situação? Retiramos quantos médicos e pacientes nós conseguimos. Mais alguns caminhões carregados com remédios e vacinas. Desse jeito, se o hospital for perdido, pelo menos vai sobrar alguma coisa pros doentes e feridos. Depois, minha filha nasceu neste hospital. Agora aqui estou eu, carajo, defendendo ele e o cartel que quer transformá-lo em um dos seus malditos laboratórios de cocaína. Nada é sagrado pra essa gente? Nada além da morte, compa. Por isso estamos aqui. Os homens do alemissário podem atacar o lugar a qualquer momento. Vamos garantir nossas posições antes do tiro veio começar. Limparela. Ih! Vou tocar, diabo. Ah, maravilha. Quer dizer que os caras... Eita feia! Olha o carrinho que tá vindo lá já, ó. Mas você não respondeu a minha pergunta. Vai dar um jeito no meu joelho? Pô, vai ter que dar um joelho na nossa vida agora. Olha o tamanho do carro que tá vindo. Nossa, mano. Que isso? Um tanque? Detona logo esse tanque aí, mano. Tem uma metralhadora aqui na frente, cara. Calma aí, rebivinho. Presta essa metralhadora aí. Cadê? Dá pra mim usar isso aqui? É por isso que tinha... Suprimento aqui, né? Já foi, já. Já acabou? Beleza, Davi? Não esquece de passar o fio dental, hein. Senão não adianta. Só escovar o dente não adianta, hein. Pô, vocês não deixaram nem eu usar a metralhadora do rebelde, pô. Cadê? Pega a metralhadora, cara. Aqui, pô. Mas cadê os caras pra me matar? Acho que eu vou trocar de arma, hein. Dá pra trocar aquela arma? Já? Aqui dá, né? Tá... A arma que eu peguei? É aquela metralhadora bolada lá que eu já não sei nem onde fica. Tá... Tá pra trocar. Tá vindo mais? Tá vindo mais? Ah, eu vou usar. Agora eu vou usar. Não vou usar então agora não. Eu não sei nem qual é, mas... Cadê? A porcaria da metralhadora do jabalde ficou no lugar ruim pra caralha. Pô, acabei pra esse inimigo. O helicóptero, o helicóptero. Porra, rebeldista. Ih, caraca. Vocês aí, ó. Derruba o helicóptero aí, ó, cara. Ah, é? Misterim também, é. Caralhadora. Ó, se esconde que os caras do helicóptero são pesados, hein? Qual é o nome dessa arma aí que eu esqueci? Calma aí. Boa, depois que sim. Ah, é? Boa, Rafa. Ah, essa aqui, essa aqui. Já achei. Em menos. Eu ia precisar dessa arma, cara. O Rafa pegou a arma na hora. Caramba, já destruíram, já? O Rafa é sinistro, rapaz. É a nossa artilharia pesada, o Rafa. Caramba. O nome dessa arma, tio, que é a... Calma aí que eu tô ouvindo a mulher aqui. Meta-ato... Essa não, Meta-ato. A Lef é... M-G... A M-G... 1... 2... É Lef. Calma aí que a mulher tá falando. É, eu falo também. Ele emissário tá numa situação bem ruim. Se trouxermos ele agora, ele vai dizer tudo o que sabe. Nos dê a localização, vamos cuidar disso.